Outro dia, eu achei honroso, achei honroso, o Willi Bonner, no dia que eu fui na entrevista da Globo, ele teve a grandeza de dizer, presidente, o senhor não deve mais nada à justiça desse país. E quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida. Eles sabiam, eu não tinha nenhum problema de ficar lá, Salomão. Não tinha nenhum problema. Até porque eu já tinha sido preso em 80, fiquei 31 dias preso. Aí depois eu lembrei por que eu estou preocupado de estar preso se o nosso querido Mandela ficou assim 27 anos e saiu para governar a África do Sul.